Que loucura, cara. Você viu como é que foi? De repente ela vai, me agarra e fala... Você viu, você viu a situação toda. Bom, aí a dona Grace salvou a situação. Não, pra mim foi ela quem mandou. Que ideia, vai. Você sabe que eu posso até ver a dona Maria da Graça ensuflando direitinho, vai lá. Vai lá, beija ele, agarra ele, beija ele. Aí vão tirar fotografia, faz bastante... Que é isso, pai. O senhor mesmo falou que a dona Silvia tem personalidade. Ela não ia nos sujeitar. Escuta aqui uma coisa, o que você acha de uma pessoa martelando, falando em cima, falando todo dia, enchendo em cima. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Já ouviu isso? É exatamente isso. Mãe, ela agora tá mais calma, dormiu. Isso é bom sinal? Sim, é bom, sim. Eu acho que ela vai passar uma noite muito boa. Agora, se você quiser, eu posso dormir aqui, quer? Não, não. Não vejo necessidade, não. Obrigado, dona Grace. Então tá bom, essas disposições são naturais. Eu sei que a Maria do Primeira Viagem não sabe disso, né, Johnny? Mas isso é normal. Você não precisa se assustar, não. Bom, então fica com Deus. Eu vou andando, tá? Passe bem, seu Bruno. A senhora tem condução? Eu tô de táxi. O meu carro tá meio pifado. Amanhã vou passar lá no posto pra ver o que é. Bom, tchau. Tchau. Eu levo a senhora. Eu não quero lhe dar trabalho. Tchau, irmão Paulo. Tchau. Tchau. Cuida aí do meu netinho, hein? Tá bom. Tchau, tchau. 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 É o pevo, pevo? É o pevo, pai. Tchau, tchau. Tchau. Amém. Eu queria lhe dar o... Desejar sucesso amanhã na inauguração da sua loja. Muito obrigada, Sr. Bruno. Eu acho que a senhora só vai... Só vai vender artigos estrangeiros, né? Não, eu vendo muito artigo nacional também. Ah, é? Eu não sabia. E a dificuldade de importação... Eu poderia só trabalhar com artigos estrangeiros, né? O comportamento da sua amiga hoje foi uma coisa meio... Meio escandalosa, sem sentido, né? É, eu achei também. Me diz uma coisa, essa... Essa superstição, isso... Isso existe mesmo, é verdade? Ou a senhora inventou? Não, realmente eu inventei aquilo. Pra livrar a cara da sua amiga? Ela está apaixonada pelo senhor, senhora. João, eu vou... Vou deixar o Senhor! Eu vou deixar o Senhor. Eu vou deixar o Senhor, assim... Eu vou deixar o Senhor. E com mais. Eu vou deixar o Senhor. Boa, gatinho. Melhorou? Hum, peraí. Bom, né? Jorna, nunca mais, né? Nunca mais. Queria tanto que você falasse. Eu também. Mas você que emburrou primeiro, né? Puxa vida, a gente perdeu três dias. Ué, três dias de emburramento. Mas foi você que começou, né? Tá bom, tá bom, fui eu, fui eu. Mas nunca mais. Tá bom, nunca mais. E a mãe, me conta. Ela e o seu Bruno brigaram muito. Ele levou ela de carro pra casa. Jura? Palavra. Então quer dizer que eles não brigaram? Não, nem um pouquinho. Johnny, dá uma de tio Romão e adivinha o que eu tô pensando. O seu Bruno já desencantou com a Silvia. Depois daquele beijo, aquele beijo foi a gotadava. É, também acho. Já pensou se a minha mãe casasse com o meu pai? Isso. Johnny, a gente vai armar esse casamento.